Muitas vezes eu falo pra vocês sobre arrumação e organização. E aí muita gente vai me dizer assim, ai, mas o meu armário é tão arrumadinho. Esse daqui é um exemplo de um armário que é arrumadinho. Olha só, um armário com sapatos, tá vendo? Dá até pra você ver quais os sapatos, eles têm saquinhos, tá vendo? Pra não ficar um em cima do outro, né? Agora, se eu quiser achar aqui a minha rasteirinha vermelha, ou mesmo a minha bota preta, como é que eu faço pra encontrar alguma coisa aqui? Não é só porque tem saquinho de sapato ou qualquer outro tipo de produto que tá organizado, tá? Muitas vezes a gente tem essa falsa impressão. Arrumado não é organizado.